Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula. Dessa feita eu vou ensinar vocês a fazer essa linda borboletinha, ó. Muito fácil pra você aplicar no seu tapete. Eu vou deixar um vídeo aí passando, já estava no início, vou deixar também no final. O tapete que eu fiz redondo, tá? Usando essa borboletinha aqui. Então, é o mesmo passo a passo, ó. Dá pra você fazer em várias cores, tamanho que você quiser. Pra esse trabalho eu vou usar a barbante fio 6, agulha 3mm, tá bom? Pra fazer a borboletinha. Sem mais delongas, vamos lá para o passo a passo. Já deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe um comentário, compartilha e também corre lá conferir o vídeo anterior, que é do passo a passo do nosso tapete redondo, tá bom? Então, vai lá conferir. Então, vamos lá para o videoaula. Então, pra gente dar início, pra fazer a borboletinha, a gente vai começar fazendo um anel mágico. Introduzo aqui, ó, o meu fio. Como se eu fosse dar um nozinho. Vim aqui no meinho, busco a minha alcinha, trago para frente, faço uma corrente. Então, assim ficou o nosso anel, tá vendo? Agora, eu vou subir um total de 6 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 correntinhas. Vou dar uma laçada, 2, 6 correntes. Agora, eu vou fazer um ponto alto triplo. Como que faz o ponto alto triplo? Você vai dar 3 laçadas na agulha, ó. 1, 2, 3 laçadas. Então, ficamos aqui, ó, na agulha. 1, 2, 3. E essa daqui também. Então, eu venho aqui de novo no anel e vou fazer um ponto alto triplo. Então, eu dou altura, pego a minha alcinha, tiro duas laçadas. Busco a minha alcinha, minha laçada. Faço, tiro mais duas. E vou tirando de duas em duas, ok? Tá dando pra vocês verem? Laço, tiro mais duas. Fiquei com duas na agulha. Laço, tiro mais duas. Dessa forma, ficou ponto alto triplo. Ok? Agora, eu vou fazer dois pontos altos duplos. Então, eu dou uma laçada, duas laçadas. Venho aqui no anel, dou altura, pego a minha laçadinha, tiro duas laçadas. Pego meu fio, tiro duas laçadas. Pego meu fio e tiro os dois. Então, eu fico com um ponto alto duplo, vou fazer mais um. Uma laçadinha, fiquei com duas na agulha. Duas laçadinhas, fiquei com três na agulha. Ok? Então, eu vim aqui e vou fazer esse padrão. Laço, tiro duas alcinhas. Laço, tiro mais duas. Laço, tiro mais duas. Então, até agora eu tenho quatro aqui, ó. Tá vendo? Então, agora eu tenho quatro aqui. Tá vendo? Agora, eu vou laçar, eu vou voltar aqui no anel e vou fazer um ponto alto apenas. Ponto alto, tiro duas laçadas. Laço, tiro mais duas. Ok? Então, aqui ficou com cinco, por enquanto. Vou fazer duas correntinhas. Vou vir aqui no anel mágico e vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas, laço, volto aqui no anel, vou fazer um ponto alto normal. E agora, um ponto alto duplo. Então, eu dou uma laçada, duas laçadas na agulha. Venho no anel mágico, dou a altura, tiro duas. Puxo a laçadinha, tiro mais duas. Laço, puxo, tiro mais duas, ok? Agora, eu faço três correntes. Uma, duas, três. Aqui, a gente ficou com um grupinho de três, ó. Volto aqui no anel, fecho um ponto baixo. Vai ficando dessa forma, tá certinho. É só você fazer com calma que dá certo. Agora, eu faço três correntes mais uma vez. Eu vou dar duas laçadas na agulha. Venho no anel e faço um ponto alto duplo. Então, eu tiro duas alcinhas. Busco lá, tiro mais duas. Sobrou duas, laço, tiro mais duas. Fiz um ponto alto duplo. Laço, venho aqui de novo e vou fazer um ponto alto. Normal. Então, eu fiquei aqui com mais três, ó. Mais um grupinho de três, tá bom? Agora, eu trabalho duas correntinhas. Venho aqui no anel, fecho um ponto baixo. Faz duas correntinhas. Puxo aqui o meu anel, vou dar uma fechadinha nele pra ele ficar mais fácil pra eu trabalhar aqui dentro, tá? Fiz, então, um ponto baixo, duas correntes. Laço, faço um ponto alto. Laço, normal. Agora, eu faço dois pontos altos duplos. Então, eu dou uma, duas laçadas. Venho aqui. Dou a altura, tiro dois. Busco meu fio, tiro duas laçadas. Busco meu fio, tiro mais duas. Fiz o primeiro. Dou duas laçadas, volto aqui. Trabalho mais um ponto alto duplo. Ok? Vou puxar aqui pra fechar um pouquinho pra ficar mais fácil. Vai ficando assim mesmo, ó. Agora, eu vou fazer três laçadas. Uma, duas. Três laçadas. Venho aqui e vou tirar de dois em dois. Dou a altura, busca minha alcinha, tiro duas da agulha. Busco a minha alcinha, tiro duas da agulha. Busco a minha alcinha, tiro duas da agulha. Busco a minha alcinha, tiro duas da agulha. Ok? Agora, eu trabalho seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Seis correntinhas. Volto aqui no anel e vou fechar um ponto baixo. Ok? Então, assim ficou, ó. Agora, é só você puxar esse anel mágico pra ele fechar bem. Pode puxar. E vai ficando fechadinho e vai formar a nossa borboleta. Tá, ok? Aqui, você faz uma correntinha, ó. E vai cortar o fio. Pode fechar mais ainda. Só você puxar aqui o anel. Que essa borboleta fica fechadinha e fica assim, ó. Tá vendo? Bem certinho. Agora, como que a gente vai fazer essas duas anteninhas aqui, ó. A primeira vai ser esse daqui, que é do nosso ponto que a gente fechou, ó. O anel mágico. A gente vai fazer um nozinho e esse aqui também. Então, aqui é só você cortar, ó. Mais ou menos a mesma reta do outro. Você cortou, passa aqui por dentro. Fecha aqui, então, pra ficar bem fechadinho. Olha como é que fica. Agora, é só você fazer um nozinho. Pega aqui sua anteninha e vai fazer o nozinho. Você vê a altura que você quer da sua anteninha. Aqui tá bom. Você ajusta o outro, a mesma coisa. Mais ou menos o mesmo tamanho, né? Você ajusta aí. Pra ficar um pouco igual. Aqui tá bom. Aí, você fecha assim, ó. Bem certinho. Agora, é só você vir e cortar a parte de cima que está sobrando, essas linhas. E fica assim a nossa borboletinha. Olha que linda. Bem fácil de fazer. Então, ó. Você pode fazer de várias cores. Fica muito lindo. Eu fiz esses quatro aqui, ó. Pra eu colocar na minha... No meu tapete redondo. Bem facinho de fazer. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like aí embaixo se você gostou. Comenta se você vai fazer. Se você fizer, me manda foto no Instagram. Ou no Facebook, tá? Que eu vou estar repostando o trabalhinho de vocês. Então, corre lá. Confira também o vídeo do tapete redondo. Que está muito lindo. Bem explicadinho o passo a passo. Então, agora é só você aplicar no seu tapete. Qualquer tapete você pode aplicar. Você pode também, se preferir, aplicar com cola. Só você pôr um pouquinho de cola aqui atrás e colar no tapete, tá? Mas não é muito duradouro, né? Não dura tanto. Eu prefiro costurar, que assim a peça fica bem mais reforçada. Ok? Você pode fazer o que você quiser. Então, eu te vejo no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um abraço. Tchau!